Já alguma vez pregaste uma partida a alguém da sua equipa? Não, não. Pregar uma partida? De quê? Tipo, um susto? Como assim uma partida? Tipo, você é feito uma gracinha, tipo uma scrim ou assim? Acho que claramente sim, tipo... Uma brincadeira muito recorrente, pelo menos nas equipas que eu passei, era tipo... Que brincadeira do quando? Do onde? Onde é que está a pergunta? Não sei o que diz. Por desgosto meu. Falta de oportunidade. Não. Ainda não. Já alguma vez veste o Flam no chat? Já toda a gente tem o Flam no chat. Todos os dias estão só. Já todos demos. Quem disser que não é mentiroso. Sim, há pelo menos uns oito anos atrás. Nos últimos países sim, nada. Ontem. Já alguma vez mentiste sobre a tua idade? Estava a ver no contexto da equipa. Tipo, já, claro que já. Então, no meu Facebook tenho tipo 37. Ui, não. Não. Felizmente, por motivos contratuais não posso especificar o porquê. Já. Provavelmente não. Já alguma vez estiveste na pergunta? Estou a tentar lembrar, mas acho que... Não. 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 Quando comecei a jogar era para aí em 2014? Sim, muito pouquinho de tempo. Não. Comecei a ser barcáticos. Já alguma vez fingiste estar doente para faltar às aulas? Ai, que bom Screams. Ah, Screams. Screams não. Screams não, mas aulas e trabalho sim. Aulas e trabalho sim. Aulas, mas trabalho e Screams. Diria que se fosse por ordem, de prioridades, trabalho e Screams nunca fiz. Mas se fosse por prioridades, se calhar é Screams, trabalho e aulas. Não. A Screams nunca, mas sim, a faltar à escola... Normalmente a minha mãe era boa a tentar isso. Ela não me deixava faltar, mesmo se eu estivesse doente. Por isso, comecei a jogar meu tio. Tu me és responsável? Não. Ah, estou... Ai, Camila. Toda a gente já fez isso. Só trabalho. Já alguma vez veste rundar um de team? Não, não. De team especificamente, não. Não. Com ordem, não. De team? Nem em solo queue. Nem sequer em solo queue. Nunca dei rundar. Isso foi ontem e ontem. Seis. Tenham... Não.